Olha, o governo de Mato Grosso editou um decreto com novas medidas de prevenção à Covid-19 no Estado. O documento vale pelos próximos 45 dias. As novas regras serão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira, amanhã. Vamos ver os detalhes com a Nayana Bricá. Vamos ver. Conforme o novo decreto estadual, está proibida a realização de eventos sociais, festas, shows e confraternizações em locais públicos ou privados que tenham mais de 100 pessoas. Além disso, os eventos corporativos organizados por instituições públicas ou privadas devem respeitar as regras sanitárias e também o distanciamento social. Já as atividades em bares e restaurantes podem ser realizadas desde que respeitem a capacidade máxima de 50% de clientes no local, com espaço de 1,5m entre as mesas. O decreto autoriza as forças de segurança do Estado a realizarem ações necessárias para que todas as medidas sejam cumpridas. Ainda conforme o documento, as prefeituras municipais devem obrigatoriamente adotar medidas estabelecidas no decreto estadual ou criar outras mais restritivas. Através de nota, a prefeitura de Cuiabá disse que continua seguindo o decreto municipal, mas não descartou a possibilidade de editar o documento e adotar medidas mais restritivas para a prevenção da Covid-19 aqui na capital. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Tarcísio Novaes, Nayana Bricá, para o Cidade Alerta Mato Grosso.